Aplausos Aplausos E quanto mais tento fugir, eu não consigo mais Não tem mais jeito, já se foi razão que cumpra pra casa Eu já não sigo tão inscrito, quero me sofrer Eu quero ver você, Cibar E se eu não me entregar, será que vai outra? Sou duvente, apaixonada e ela tem razão Se for pra ser assim, eu vou cuidar de mim E se desistir, ela diz que não Meu coração apaixonada por brincar de coisa Procura entre os outros, o vivimento dos amores Espero que essa paixão nunca me deixe mal Eu quero te amar, então eu quero ser amado Desejo ser o seu amor e não o seu escravo Espero que essa paixão não tenha todo o final Se não é Deus, Gustavo Lima, ouvido em São Paulo E se eu não me entregar, será que vai outra? Sou duvente, apaixonada e ela tem razão Se for pra ser assim, eu vou cuidar de mim Eu penso em desistir e ela diz que não Eu quero ver você Meu coração apaixonada por brincar de coisa Eu vou cuidar entre os outros, o vivimento dos amores Espero que essa paixão nunca me deixe mal Eu quero te amar, então eu quero ser amado Desejo ser o seu amor e não o seu escravo Espero que essa paixão não tenha todo o final Se não é Deus, Gustavo Lima, ouvido em São Paulo Eu quero te amar, então eu quero ser amado Desejo ser o seu amor e não o seu escravo Espero que essa paixão não tenha todo o final Se não é Deus, Gustavo Lima, ouvido em São Paulo Amém? Não vou te amar, então eu quero ser amado